Música Depois de uma ação na justiça, um garoto de 8 anos fez hoje uma cirurgia inédita no Brasil. Por causa de uma meningite, o menino ficou tetraplégico e só respira com o auxílio de um aparelho elétrico. Por causa de uma sinusite simples, a descoberta de um diagnóstico complicado. Pedro Arthur tinha um ano e meio de idade quando entrou no hospital com meningite bacteriana. Só saiu sete meses depois com sequelas graves. Chutou a bola a mim, numa noite antes de acontecer isso. Que disse papai chuta? E eu chutei. Então a gente lembra disso e puxa a vida. A lesão que deixou Pedro tetraplégico também comprometeu o sistema respiratório. E há quase sete anos, o menino passou a usar um ventilador mecânico ligado à energia. O que deixava a família em estado de alerta. Era o medo da energia acabar. Era o medo da bateria estar em falta. Eram as limitações para fazer uma fisioterapia. Por conta de uma ação na justiça, a família conseguiu os recursos para fazer uma cirurgia inédita em crianças no Brasil. A implantação de um minúsculo marca passo. Eletrodos como esse são instalados nos dois lados do diafragma. Um pequeno radiotransmissor fixado na parte externa do corpo controla a respiração. O maior benefício para o paciente é ter uma respiração fisiológica. Uma respiração como um ser humano comum. Então com isso ele vai ter também uma menor chance de infecção pulmonar. E ter liberdade de sair da cama, seja do hospital ou de casa. E poder, por exemplo, passear no parque, passear na praia. A cirurgia, a primeira da América do Sul em pacientes dessa idade, durou mais de quatro horas. No Brasil, o aparelho foi liberado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 2009. Mas o procedimento não está previsto na planilha de custos do Sistema Único de Saúde, nem de convênios privados. Até agora no país, apenas duas pessoas, dois adultos, passaram pela cirurgia. E mais de duas mil esperam para receber esse tipo de marca passo. No caso de Pedro, uma exceção, imposta pela justiça, devolveu a esperança à família. Acho que toda luta valeu a pena. Acho que tudo que a gente buscou até hoje não foi só para o Pedro, foi para outras pessoas também. Pois é, depois do drama de Pedro, a família também conseguiu que o governo federal incluísse a vacina de meningite no programa de vacinação gratuita. Outra vitória, né?